Galera, vamos ver agora um lance bizarro que aconteceu hoje no jogo entre Uruguai e Chile. Olha este lance, galera. O Suárez ia fazer o gol, mano. Passou pelo goleiro. E aí, olha, se liga nisso, mano. Ele foi chutar em cima do goleiro. Ele deu um drible, tentou chutar. Cara, ele pediu mão pro goleiro, mano. Vamos de novo, vamos ver outro ângulo. Ele bota a mão e ele faz uma cara do tipo... O que aconteceu, tá ligado? Não, não. Sabe, ele ficou todo sem jeito, mano. Porque ele foi chutar em cima do goleiro. Ele driblou o goleiro e foi chutar em cima dele. E ele foi pedir mão, foi pedir como se fosse pênalti. Ali, olha. Ali, ali, ali. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui, galera. Ali, vamos ver de novo. Ó, vamos ver, vamos ver. Ele foi, passou pelo goleiro. Ele foi dar um drible e depois chutar. Chutou em cima. E olha ali, olha ali. Ele pedindo mão. Primeiro pediu e fez aqui assim, ó. Pediu mão e depois largou assim. Botou a mão na cabeça e fez... Ah, não. Esquece, esquece, esquece. Eu tô errado. Ah, velho. Oh, é muito... Ah, velho, é muito... Mas é que... Convenhamos, né, velho. O cara tava naquela pressão, naquela aflição. Pessoal pedindo bola. E ele não sabia pra quem passar. Não sabia se driblava, se chutava em cima do goleiro. E aí tocou em cima do goleiro ali. Não viu, sabe? E pensou... Ah, pegou na mão, pegou na mão. É pênalti. É pênalti. E começou aqui, ó. E começou... Ah, velho. O Suárez, ó. Ai, não. A carinha que ele faz, a carinha que ele faz. Aqui, ó. Vou botar mais pra cá. A cara que ele faz é demais ali, ó, carinha. Do tipo... Muito bom. Ai, manos. Galera, também eu quero lembrá-los a vocês. Pra quem não conhece o canal ainda, se inscreve. Que vai ter bastante vídeo aí de futebol. Com curiosidades, lances como esses. E muita coisa vai vir ainda de futebol aí. O canal tá sendo reformulado. Vai ter muito conteúdo de futebol da vida real. E lembrando, galera, que tem aí... Pra vocês assistirem um vídeo do Ronaldinho no final deste vídeo. Que tá muito bom. O Ronaldinho Gaúcho também, agora, além de ser lenda na vida real. Ele também é lenda no Pro Evolution Soccer. E vocês sabiam que ele também, agora, ele é embaixador de uma liga de Pro Evolution Soccer. Isso mesmo, galera. A E-Liga Su. Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra vocês clicarem lá. Vocês participarem. E assistirem os jogos que vai rolar lá ainda. Que tem jogos de campeonato mundial. Vai ter Etorito, vai ter Riquinho, Felipe Mestre, Alemão. Todos aí jogadores de mundial. Então, manos, se inscrevam lá e acompanhem os jogos. Lá vai ter transmissão direto dos jogos todos. Dos melhores jogadores de Pro Evolution Soccer. Patrocinados pelo Ronaldinho Gaúcho. E muito em breve vai estar aparecendo mais vídeos aí com o Ronaldinho. Porque agora ele também é capa do Pro Evolution Soccer. Então, manos, não percam a oportunidade. Se inscrevam lá no canal da E-Liga Su. Que é o canal do Ronaldinho Gaúcho. Que ele é o embaixador. Beleza? Então, galera. Se inscrevam no canal. Deixa aquele like pra fortalecer. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço a todos. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.